Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje trazendo um vídeo pra vocês falando sobre algumas dúvidas que recebo sobre o Mio Mini V2 Muita gente pergunta, tem nos comentários dos shorts que eu faço lá no Instagram, dos Reels né? Na verdade, recebo diversas perguntas lá nos Reels do Instagram E aqui também alguns vídeos que eu coloco aqui nos shorts aqui do YouTube sobre o Mio Mini V2 Então resolvi fazer um vídeo aqui pra vocês falando das principais, né? O que a galera mais pergunta pra ficar mais fácil ficar tudo num vídeo só A primeira dúvida que me perguntam bastante é, vem com jogos? Sim, ele vem com alguns jogos, tá? Só que como vocês sabem, ele vende no AliExpress, então no AliExpress é um produto que vem da China, é óbvio, né? E os jogos que vem, alguns estão em inglês e outros na versão chinesa Então você talvez aí pode ter uma dificuldade na hora de jogar Então a pergunta é, vem com jogos? Vem! Mas nem todos os jogos que vem são jogos legais e conhecidos e estão no idioma inglês e com certeza não estão em português Posso adicionar jogos? Então sim, você consegue adicionar jogos, é muito fácil adicionar Você facilmente encontra aí no Google, é só pesquisar por ROMs, você vai encontrar diversos sites que tem ROMs de jogos Aí você consegue baixar e colocar no cartão SD dele aqui, tá? Então você consegue sim adicionar os jogos que você quer Não é possível usar controle externo, tá? Outra pergunta que eu recebo é, é possível usar controle externo? Não, não é possível, e isso também responde a se ele tem Bluetooth Ele não tem Bluetooth e nem Wi-Fi Se você quer fazer as transferências de jogos, você precisa tirar aqui o cartão SD Que tá aqui nesse compartimento aqui, colocar o adaptador e colocar no computador Vocês podem ver que ele tem aqui uma entrada tipo C, mas ela só serve pra carregamento Isso responde outra pergunta também, que muita gente me pergunta se ele usa pilha e tal Mas ele usa bateria, como podemos ver aqui, ele tem bateria recarregável Então essa porta tipo C dele só serve pra recarregar ele via USB Outra pergunta é sobre os botões L e R Os botões L e R estão aqui atrás, como vocês podem ver Então sim, ele possui botões L e R Você não vai ter problema nenhum pra jogar jogos que utilizam esses botões A duração da bateria chega em média de 4 a 5 horas Depende de tipo de jogo que você está jogando E plataforma, claro, se você estiver jogando Game Boy ou Game Boy Color Não demanda muito dele, então não vai demandar muita bateria Agora se você estiver jogando um jogo de Playstation 1 Com certeza vai usar um pouco mais de bateria e pode ser que dure menos E também no meu, como vocês estão vendo aqui Ele tá mostrando um de um, já tem alguns consoles aqui Tem a possibilidade de adicionar outros consoles, tá gente Aqui eu particularmente coloquei só os que me interessam Só os jogos que eu quero jogar no momento Então você consegue deixar somente aquilo que você quer Então no meu tem poucos consoles aqui, como vocês podem ver Tem 8 consoles que é o que eu uso pra jogar quando eu quero jogar Bom galera, se vocês têm mais alguma dúvida Deixem aí nos comentários Eu sei que muita gente tem me perguntado onde comprar o Mio Mini V2 Muita gente me pergunta isso Infelizmente, como ele tá fazendo bastante sucesso Tá difícil de encontrar até no AliExpress Eu oriento vocês a ficarem de olho lá Porque foi lá que eu comprei Mas que os preços estão bem, bem variando Os preços estão variando bastante Eu paguei na época 300 reais com frete pra São Paulo Deu mais ou menos 310, 315 Então hoje em dia tá um pouco mais caro Mas fiquem de olho porque geralmente é no AliExpress mesmo Não tem outro lugar Bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se curtiu o vídeo, deixa aquele like maroto e esperto Se curte esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal Valeu, tamo junto Fui!